Os sonhos que você sonhou, os teus projetos não morreu A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão e amarraram pé e simão Mas ainda você tem a voz Te lançaram pedras, te acusaram sem dever Muitos não te entendem, mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar, nesta rocha água viva vai jogar O inimigo não vai prevalecer, nessa história quem vence é você Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda aqui nos amarem numa prisão Não consegue parar nossa adoração E sai do coração e chega até Deus E ele manda o dedo a morte pra livrar os teus Ninguém para o ex-missão Ninguém mata o mugir Tem o gino de Deus aqui nessa programação? É milagre de Deus Ninguém pode explicar Aleluia! Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Eu devo dizer pra você Que ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu Ninguém vai roubar aquilo que Deus colocou na tua mão Aleluia! Aleluia! A paixão da garra Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Olha o que Deus tá dizendo pra você Ele tá dizendo que é hoje Que ele vai fazer o milagre Ele não tá falando que é amanhã Ou que é daqui a uma hora Ele tá falando que é hoje e agora Toma a voz da tua bênção aí, querido Aleluia! Aleluia!